Música Direto da Santa Casa de Misericórdia, hoje o Plasque, a operadora da Santa Casa, oferece mais um serviço para todos os seus beneficiários, o Vida Saudável Plasque, abrindo um programa saúde integral. E agora nós vamos conversar com a Adriana Gomes, que é coordenadora do Vida Saudável Plasque. Adriana, um sucesso! A gente tem acompanhado as várias edições que vocês fazem lá no museu, e essa implantação desse novo programa, eu queria que você falasse para a gente os principais objetivos. Mônica, é muito interessante a gente ver o crescimento do nosso trabalho, a importância da dedicação e do esforço de todos os profissionais. Os objetivos do saúde integral é ter um contato direto com o cliente, com que ele possa ter segurança, vínculo e afetividade com a equipe. Então, nós temos uma equipe multidisciplinar com médicos, enfermeiras, nutricionistas, fonodiólogas, psicólogas e assistentes sociais. Estes profissionais fazem a avaliação do paciente e mantêm o gerenciamento desse paciente. Então, quando este paciente tiver alguma questão de saúde, ele não precisa ficar perdido em que médico eu vou. Ele vai procurar a nossa equipe e nós vamos cuidar da saúde, atendendo as necessidades dele. O Vida Saudável Plaski tem, por objetivo existencial, trabalhar, promoção, prevenção e recuperação da saúde. E o diabetes e a hipertensão são as maiores doenças crônicas que nós temos hoje, que atuam diretamente na população. Então, é importante a gente trabalhar para disseminar isso na prevenção destas doenças. E a lei da equipe multidisciplinar também atende aos beneficiários do plano ambulatorial e também do plano hospitalar. Agora, há um limite a partir de 60 anos? Sim, a partir de 60 anos que as pessoas são ingressas no programa. Claro, elas têm que atender a um perfil, mas a base é ser maior de 60 anos. As pessoas interessadas e que precisam entrar nesse programa para terem bom atendimento, como é que elas poderiam fazer? É aqui mesmo na Santa Casa? É no Vida Saudável Plaski, pelo telefone 3257-7500. 3257-7500. E marcar uma consulta? Sim, exatamente. Para uma avaliação. Adriana, muito obrigada. É o Plaski sempre trazendo novidades e tratando bem da sua saúde, correto? Sim, claro. É a preocupação com o cuidado e a atenção à saúde dos nossos beneficiários. Com muita satisfação a gente lançar esse programa, porque é um programa que vai mudar completamente o modus operandi hoje de prestar assistência à saúde. É um programa que integra os vários níveis de assistência à saúde, desde o nível básico até o nível especializado, até a questão hospitalar. E integra também os vários profissionais das equipes multidisciplinares. Em outras palavras, o paciente vai ser completamente monitorado e assistido por uma equipe que conversa entre si. Entendeu? Diferente do que é hoje, que é uma atenção fragmentada, em que, por exemplo, um paciente idoso, diabético, obeso, hipertenso, com um problema de coluna, ele fica rodando, né? Então vai no cardiologista, vai no endócrino, vai no ortopedista, né? E vira aquela confusão, né? Então o paciente acaba tomando inúmeros medicamentos e, muitas vezes, com efeitos colaterais, né? Associações, às vezes, absurdas, que leva a pessoa a tomar 15, 20 remédios por dia diferentes. Então esse programa, exatamente, é um programa de integração, em que todos os profissionais se conhecem e vão conversar sobre o paciente. Nós começamos, de fato, esse programa em janeiro desse ano, né? Mais em caráter piloto. Este programa, hoje, ele é formalizado para os idosos, a partir de 60 anos. Principalmente aqueles que têm doenças crônicas, esses é que vão se beneficiar mais do programa. Mas a tendência, no futuro, é que todo mundo esteja dentro desse programa. Entendeu? Então, é uma mudança histórica, digamos assim, na assistência, onde que nós vamos investir nosso atendimento nos próximos anos. Entendeu? A ideia é que se, por exemplo, mais ou menos, metade da nossa carteira de clientes vai participar desse programa. Na geriatria, a gente não trabalha sozinho, né? Eu sou médica, geriatra, e a gente sempre trabalha com a equipe multidisciplinar, porque a gente não dá conta de reabilitar, de prover a melhor saúde para o idoso, se não tiver o apoio de um nutricionista, de psicólogo, do assistente social, enfim, de todos os nossos, de enfermagem. Então, a ideia é olhar o paciente como um todo e não como partes. É ver o que é melhor para ele, individualizar, adequar o cuidado para aquele idoso, com o apoio e suporte dessa equipe toda. A gente faz o nosso atendimento individual, né? E depois a gente tem essa troca, que é rica, né? Para a gente poder formar um plano de cuidados para esse paciente individualizado. Ou seja, uma saúde completa. Completa, integral. A medicina paliativa, que seria a atuação do médico de forma isolada, sem uma equipe, foi o que eu fiz de residência médica. E o cuidado paliativo, que é o foco hoje da nossa atenção, que é o trabalho em equipe, é o médico e outros profissionais da área de saúde, ele vai entrar buscando qualidade de vida para pacientes e familiares que têm doenças crônicas, avançadas. E muitas vezes essas doenças estão em momentos em que a terminalidade, o processo final de vida é algo que a gente começa a enxergar de forma evidente. Mas hoje o cuidado paliativo, ele se aplica desde o momento que essa doença se torna crônica e principalmente quando ela está avançada. Quanto mais precoce o paciente e a família tiverem acesso à abordagem dessa equipe multiprofissional, melhor a qualidade de vida que a gente vai conseguir, maior a aceitação de todo esse processo e ressignificação desse processo de final de vida, que eu acho que é o mais importante, porque a abordagem não é só física, ela é social, ela é espiritual, ela é emocional, por isso que a gente tem sempre um trabalho em equipe. Legenda Adriana Zanotto